O deputado estadual de Roraima, Renan Filho, do Republicanos, visitou o Parlamento catarinense nesta terça-feira para conhecer as ações de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus que estão sendo desenvolvidas em Santa Catarina. Renan Filho é vice-presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa de Roraima e disse que em função da situação crítica vivida pelo estado da região norte, surgiu a necessidade de fazer intercâmbio de informações com outras unidades da federação. Saímos do estado de Roraima, depois que eu vi uma matéria com relação ao município de Chapecó, fiquei impressionado com a qualidade do serviço e com a responsabilidade com o recurso público que o município vem tratando a questão do Covid-19, então a gente vem, a gente sabe que nós como deputados sabemos que para ter essa governabilidade é preciso passar pela Assembleia Legislativa e a gente veio conversar com o presidente que nos tratou muito bem, faço parte da Comissão de Saúde e vou levar o que a gente tem de positivo que foi feito no município de Chapecó para Boa Vista e a gente tentar tirar a nossa cidade desse estado de calamidade que hoje a gente vem passando. O deputado Roraimense se reuniu com o presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, deputado Mauro de Nadal, do MDB, a quem relatou a situação no estado da região norte. Para o presidente Nadal, Santa Catarina vive os mesmos problemas que os demais estados, mas destacou que há resultados positivos que acabam se tornando referência nacional. A rapidez da resposta, a parceria do parlamento com o governo para fazer o enfrentamento, até mesmo fazendo doações, é algo que tem chamado a atenção de outros parlamentos em nosso país e o sistema do enfrentamento adotado em Chapecó também tem sido uma grande referência pela parceria estado, município e iniciativa privada. Renan Filho também se reuniu com o presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, deputado Neudi Sareta, do PT. Na conversa, Sareta ressaltou a importância da troca de experiências e destacou o papel da comissão. Desde o primeiro momento da pandemia, a Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa foi ativa, cobrando o plano de contingenciamento, de enfrentamento, depois toda a discussão para a ampliação de leitos clínicos e de UTI, a busca de medicamentos, de equipamentos de proteção individual. Agora, mais recentemente, também essa discussão da questão da aquisição pelo estado de vacinas.